Fala pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Páscoa chegando, então hoje é dia de trabalhar com chocolate. É isso mesmo, chocolate. O terror de algumas pessoas, né? Também já foi o meu terror, confesso pra vocês. É assim, chocolate é uma coisa que todo mundo sabe. É difícil de trabalhar, você tem que respeitar as temperaturas dele, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças se você respeitar essas temperaturas. Correto? Respeitando as temperaturas, o tempo, tudo isso aí, não tem como dar errado. Só que é o seguinte, às vezes na correria, seu termômetro quebra, você esquece do seu termômetro, e aí? Fazer o quê? Tem que ir por aqueles métodos antigos, né? Pegar um pouquinho de chocolate, colocar na ponta do queixo, pra ver a temperatura. E é isso que eu vim fazer aqui. Fazer um jeito, pessoal, que às vezes pode ser agente, porque o termômetro quebrou, ficamos sem termômetro, então a gente tem que arriscar pra não perder e fazer sem o termômetro. Beleza? Eu vou fazer aqui um método por adição de pedaços de chocolate. O que que é isso? Eu vou pegar dois terços do chocolate, picar e derreter, e vou separar um terço. Quando aquele dois terços estiver derretido, eu vou acrescentar aquele outro um terço e vou mexer. Pronto. Isso aí já vai resolver o nosso problema, beleza? Mas é sempre bom a gente sempre ter um termômetro, tá, pessoal? Isso aqui é uma maneira correta de fazer a temperagem de chocolate? É. Você usando o termômetro, vendo, você pode usar essa maneira. É muito simples, dá super certo. Pode usar desse jeito, tá bom? Respeitando aí a temperatura do tipo de chocolate que você vai usar. O branco, o ao leite ou o meio amargo. Como eu disse aqui, eu vou usar o meio amargo. A temperatura do meio amargo que eu costumo trabalhar é assim. Qualquer chocolate você derrete de uma temperatura de 40 até 45 graus. Derreteu essa temperatura? Aí vamos trabalhar. O meio amargo eu costumo baixar ele pra 29 graus, e depois eu elevo ele pra 31 pra poder trabalhar e ficar um resultado bacana. Hoje eu não vou ter isso aqui, termômetro. Hoje vai ser método antigo. Porque eu não posso usar o termômetro, sendo que às vezes a pessoa aí não tem. Então eu vou por esse lado, beleza? Eu poderia trabalhar com o termômetro aqui. Mas vamos pensar em quem está sem termômetro e vamos aprender? Aqui eu tenho três pedaços de chocolates iguais, como eu havia dito. Vou pegar dois pedaços e colocar pra derreter. Picadinho. Aqui eu vou chegar aqui e coloco aqui dentro. Aqui eu levo para o micro-ondas. Potência média, tá pessoal? 30 em 30 segundos. Não deixa direto, por favor. 30 em 30 segundos. Enquanto isso, eu já vou deixar o outro aqui já em pedaços pequenos, pra ficar mais fácil de temperar. Deixa em pedacinhos pequenos que é melhor, tá pessoal? Bom, nosso chocolate derreteu. O que é que eu vou fazer agora? Agora aqui a gente vai para aquele teste, aquele teste antigamente. Põe o dedo dentro do chocolate, ele está quente. Então você tem ele um pouco quente. Ele vai estar morno. Então essa é a temperatura, beleza? Aqui o que eu faço agora? Pego o outro chocolate e vou jogar. Essa aqui é a adição do chocolate, né? Tô adicionando. Vou mexer bem. Até ele ficar completamente todo, todinho derretido aqui, ó. Já está derretendo, ó. Mexe bem que ele vai chegar no ponto. Pessoal. Pessoal. Aqui já chegou no ponto para trabalhar, ó. Eu já posso trabalhar com ele. Então o que é que eu faço? Já estou aqui com a casquinha, né? Muito simples. Vou trabalhar com aquela casquinha que tem silicone. Vou chegar aqui, ó. Colocar chocolate até a marca indicada. Falta só um pouquinho. Aliás, já deu, já. Deixa eu olhar. Até passou um pouquinho. Aqui não tem problema, a gente tira. Eu venho com o silicone e coloco aqui. Venho com a outra forma e aperto. Feito isso. Viro aqui, ó. Colei. Aqui eu vou fazer o quê? Eu levo para a geladeira. Já está pronto. Vou tirar ali da geladeira para soltar para vocês verem como ficou. Aqui, gente. Pessoal, é muito importante você perceber que ele está todo solto aqui, tá? Ele vai ficando opaco. Beleza? Ele demorou um pouquinho mais porque tem essas cavidades aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Nosso ovinho aqui, ó. Olha que lindo que ficou o ovo de Páscoa. Vamos ver como que ficou o barulhinho. Com barulhinho e tudo mais, ó. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa maneira rápida e prática de fazer a temperagem do chocolate. Se você gostou aí, já compartilha o vídeo, curta e olhe a descrição do vídeo lá. Colabore com o canal e até o próximo vídeo, hein, pessoal? Vai ser de Páscoa de novo. Páscoa de novo.